Eu estava aqui justamente lembrando uma história, uma história de amor. Eu vou ter um filho, se meu pai e meu irmão nos cobram, eles nos matam. Eu pensei que você não vinha mais. Não precisa dizer que está grave. Não precisa dizer mesmo. Vamos! O que você pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fe já tem gente vadia que chega. O amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Para mostrar o que acontece, você bate na cara do mole. O que você não está ouvindo? Por conta do resto? O assunto aqui é particular. O amor da grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Libiana! Me aprenda. Saudade. Agora eu preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Essa é muita coisa. Acima é a mesma coisa. Legenda Adriana Zanotto